Na segunda parte do nosso exercício News App, vamos tratar do Layout. O que nós vamos fazer aqui basicamente é criar aquilo que nós designamos vulgarmente por uma Master Page, onde nós vamos inserir Bootstrap e vamos definir de uma forma muito geral qual é a estrutura da nossa aplicação em termos globais. Agora que já temos a nossa migração feita, já temos a base de dados, já sabemos que podemos comunicar com ela, já temos também o modelo, não temos ainda um controller e não temos sequer ainda definidas routes para a nossa aplicação funcionar. Mas podemos começar a criar o nosso Layout. Antes de começarmos a criar o nosso Layout e para percebermos se ele vai ficar a funcionar de forma correta, o que nós vamos fazer é criar aqui uma route de testes. Neste caso vamos colocar aqui uma route, get, teste, ok? Vamos colocar assim e depois vamos colocar aqui uma closure por enquanto, ok? Neste caso vamos colocar aqui uma função para executar aqui uma returnView, teste, que nós ainda não criamos, ok? Muito bem, temos então aqui a nossa route criada, obviamente que não existe ainda o fecheiro teste, mas o que nós vamos então fazer é o seguinte, vamos primeiro criar a nossa Master Page. Aquela Master Page será então a estrutura geral da nossa aplicação. Se se recordam, no início do vídeo anterior eu mostrei qual seria o aspecto visual da nossa aplicação e ela tem, maioritariamente, três grandes blocos. Tem a parte do cabeçalho que contém a navegação, tem depois a área do conteúdo, que é a parte central onde aparecem as notícias, e tem depois a parte final que é onde aparece o footer ou o rodapé. E portanto nós podemos criar isso como sendo um Layout. Mas vamos aproveitar uma vez que queremos utilizar o Bootstrap para inserir dentro desse Layout a importação de todas essas informações. Portanto, onde é que nós queremos que vá buscar a informação do Bootstrap, etc. Isto depois, partindo do pressuposto que em todas as páginas da nossa aplicação, nós vamos sempre estender o Layout. Então, vamos aqui centrar as nossas atenções na pasta Resources, sabendo desde já que vamos ter aqui uma View com o nome Test.Blade, ou Testes, neste caso vamos aqui procurar web.php, e temos aqui então, ok, vamos abrir aqui, é Test, ok, Test. Então vamos criar aqui o Test.Blade.php, New File, Test.Blade.php, vamos apenas colocar aqui um parágrafo para termos a certeza que estamos aqui, ok, aqui, e vamos testar agora aqui no nosso Laravel, ou melhor, no nosso Browser, que contém agora um Laravel que não estava a funcionar, mas se nós colocarmos agora aqui Test, temos aqui então a nossa página a ser iniciada. O que nós vamos usá-lo aqui é para depois importar para aqui para dentro ou estender o nosso Layout. Então para criarmos o Layout, a forma mais simples, e neste caso partindo do pressuposto que queremos usar Bootstrap, é criarmos um Layout a partir do template base do Bootstrap, ok? Ora, vamos ver onde é que nós encontramos isso. Vamos aqui ao site getbootstrap.com.br, neste caso, e se formos aqui ao ponto de partida, nós vamos circular aqui mais ou menos para o meio da página, onde nos vai aparecer então o template básico, que é composto por este código que aqui está, ok? Então o que nós vamos fazer é simplesmente isto, vamos selecionar todo este código, Ctrl-C, para copiar, vamos regressar aqui ao nosso Sublime, e vamos criar aqui uma pasta para os nossos Layouts. E para isso nós podemos fazê-lo diretamente a partir da Views, adicionando uma nova file e colocando aqui Layouts barra app.blade.php. Porquê que eu chamei app.blade.php? É uma convenção. Não é obrigatório que a vossa Master Page ou o vosso Template Layout seja exatamente com este nome. Mas é uma convenção que é extremamente utilizada, e portanto se nós nos habituarmos a utilizar as convenções, vamos mais rapidamente entender o código produzido por outros programadores. Vamos criar aqui este ficheiro, ele não só cria o ficheiro app.blade.php, como também cria a pasta onde ele está inserido. Então o que nós vamos colocar aqui é o seguinte, vamos para já colar aqui todo o código daquele template de Bootstrap. Obviamente que aqui vamos alterar o nome, vamos colocar neste caso NewsApp, que é o nome da nossa aplicação, e aqui vamos ter já o css.bootstrap.mino.css. Ora, não vamos ter que alterar esta designação que aqui está pelo simples facto de que nós estamos a utilizar dentro do public.css o ficheiro bootstrap.mino.css. Significa isto que, ao colocarmos aqui esta referência, nós estamos-nos a referir a este ficheiro que aqui está. Se nós colocarmos mais ficheiros css aqui dentro, vamos ter que fazer aqui a ligação para o carregar. E, portanto, essa é uma instrução muito simples de fazer, portanto, basta copiarmos aqui este ficheiro, ou melhor, esta entrada, esta tag, e colocar em baixo e depois colocarmos o nosso ficheiro pessoal da css. Por enquanto não o iremos fazer, e eventualmente não iremos ter grande necessidade de fazer, mas se for necessário eu vou mostrar. Depois temos aqui alguma informação que não necessitamos, vamos limpar aqui o código. Ele diz que estas três tags acima devem vir em primeiro lugar, eu não preciso desta explicação, elas estão lá, tranquilo. Depois, estas aqui são necessárias, sim. Aqui o HTML5, este alerta, não é necessário também, mas aquele comentário que está da parte de baixo é necessário, porque vai ser lido pelo Internet Explorer 9 ou inferior, ok? Então aqui no Bootstrap também vamos limpar, isto é, vamos limpar o máximo possível. Aqui vamos limpar também, ok? Temos depois aqui o jQuery obrigatório, o que nós vamos fazer aqui inclui aqui também todos os javascripts que está minificado do Bootstrap, isso é tranquilo. Portanto, aqui nós temos já algumas secções do nosso template. Temos aqui então o body, ok? O body vai aqui aparecer, não vamos mais mexer aqui no nosso head, e não se esqueçam que estamos a trabalhar no nosso template. O que nós vamos colocar aqui então são os campos para incluir o sistema de navegação, incluir uma secção para o conteúdo, e incluir também uma secção para o rodapé. E tudo isso vai acontecer aqui. Então vamos colocar aqui um comentário, ok? E este é um comentário de HTML. Aqui vamos ter o cabeçalho e navegação. Ups! Navegação. Ok. Nós poderemos inclusive é colocar aqui o cabeçalho, mas já vamos aqui tentar encontrar uma forma muito simples de o fazer. Vamos ter aqui o conteúdo, que é a parte onde irão aparecer as notícias, ou então o formulário para preenchimento. E vamos ter aqui o rodapé. Ok? E esta é a estrutura base do nosso template. Ok? Então o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos pegar aqui no nosso template e vamos começar a estruturar aqui o corpo. Ok? Vamos nos centrar apenas no corpo. Como eu vou utilizar bootstrap, eu vou embeber tudo dentro de um container. Neste caso será um div. Eu posso escrevê-lo desta maneira. Obviamente que eu vou colocar esta tag do div aqui no fundo. Vamos aqui formatar isto para ficar mais bonito. Ok? Vamos colocar aqui... Ops! Vamos colocar aqui um table. Para puxar tudo para dentro. Ok? Então, temos aqui um div cuja classe vai ser container. E portanto esta é uma classe do bootstrap, que nos permite definir então um espaço interior dentro da nossa página. Depois aqui no cabeçalho, ou na navegação, vamos inserir tudo no mesmo fecheiro, a navegação e o cabeçalho. Nós vamos incluir aqui um fecheiro que ainda não foi criado. Então, vamos incluir mesmo. Neste caso vamos utilizar aqui a expressão include. E vamos colocar, neste caso, layouts.nave. E porquê .nave? Ok? Vamos aqui fazer o seguinte. Como veem, está a aparecer o texto a branco, porque nós ainda não gravámos e vamos fechar e vamos reabrir aqui este fecheiro para ele ficar com as cores formatadas. Ok? Então vamos abrir aqui novamente. Cá está. Temos então o include.layouts.nave. O que é que isto significa? Que vamos ter que criar um fecheiro nave de navegação. Podem-lhe dar outro nome se quiserem. Não há problema. .nave.blade.php dentro da pasta layouts, aqui dentro. Ok? E, portanto, será esse fecheiro que irá ser incluído aqui. Esse fecheiro vai ser sempre de conteúdo igual. É aquele fecheiro que vai conter o título notícias e que vai conter os botões. Ora, como eles vão estar presentes sempre da mesma forma em qualquer uma das páginas da nossa aplicação, nós podemos simplesmente fazer o include, porque vai ser sempre a inclusão do mesmo tipo de informação. O mesmo vai acontecer com o rodapé. Portanto, no rodapé nós vamos ter aqui include.layouts.rodapé. Ok? Portanto, vamos colocar assim. E, portanto, significa que são dois fecheiros que nós ainda não criámos. Vamos criá-los aqui muito rapidamente. Dentro do layouts vamos fazer aqui new file. nave.blade.php Portanto, estamos a criar o fecheiro que vai ser carregado aqui no tubo. Obviamente, aqui no conteúdo nós vamos ter a apresentação do conteúdo. E, então, neste caso, cada uma das páginas vai ter uma section que vai conter o conteúdo que vai aparecer dentro deste layout. Então, nós vamos ter que usar a expressão yield. E depois colocar aqui, por exemplo, o nome conteúdo, que será o nome que nós iremos utilizar nas secções. Então, vamos aqui muito rapidamente criar o rodapé e o nav também. Então, vamos aqui ao nosso layout. Vamos criar aqui o nav. New file. Nav.blade.php Ok? Vamos colocar aqui apenas um parágrafo por enquanto. Ok? Vamos colocar aqui um parágrafo a dizer navegação. Vou colocar aqui um separador apenas para nós notarmos onde é que está a separação destes elementos. E agora vamos criar aqui, ainda dentro do layout, o rodapé. Então, new file. Rodapé.blade.php Vamos colocar aqui também um parágrafo que vai conter a expressão rodapé. Por enquanto. Ok? Mas antes do parágrafo vamos colocar um hr. Isto vai servir para quê? Para termos um separador. Neste caso temos aqui a aparecer em primeiro lugar o nav, depois o suposto conteúdo que não tem nada e depois o rodapé. Então, no nosso template nós vamos ter primeiro navegação, depois um separador e depois não vamos ter conteúdo nenhum e depois já vamos ter um separador e depois o rodapé. Ora, como é que nós fazemos agora para testar isto? Aqui no teste nós vamos ter que colocar cá no topo extends layout.app. Isto é, ele vai buscar toda a estrutura do nosso layout, que por sua vez o app tem a importação do nave e do rodapé. Obviamente que se nós quisermos colocar conteúdo na página de teste, temos que criar aqui uma section, chamada conteúdo, ou designada conteúdo, end section, e todo o nosso código de programação vai aparecer aqui. Portanto, vamos colocar aqui um parágrafo e vamos colocar aqui conteúdo, parra p. Vamos então testar para ver se o nosso teste está a funcionar corretamente. Ok? Ele diz que há aqui um problema. Vamos ver qual é a linha. Ele diz que o layout é not found. Ok? Estamos aqui a ver porque temos layouts. Ok? Então, vamos colocar aqui layouts. Vamos testar novamente. Ok? Temos então aqui já navegação, conteúdo e rodapé. Portanto, significa que está aqui o nosso template a funcionar. Obviamente que agora vamos precisar de adicionar mais elementos aqui à nossa estrutura. E para não tornar este vídeo demasiado longo, vamos apenas tratar neste vídeo, nesta parte final, da parte da navegação, para que fique exatamente igual àquilo que nós pretendemos, ou porquilo que estava na nossa aplicação. Obviamente que vamos deixar as hiperligações em aberto, porque depois iremos criar as routes, o nosso controller, etc. Vamos então aqui abrir o fecheiro da navegação. Vamos fechar todos estes que aqui estão e depois vamos abrir especificamente o da navegação. Ok. Temos aqui o da navegação. Então, o que é que nós vamos colocar aqui? Bom, eu vou colocar aqui já um comentário de blade. Eu vou colocar aqui navegação. Neste caso, não é só navegação. É o cabeçalho e navegação. O que é que nós vamos colocar aqui? Bom, nunca esquecer que esta secção que irá ser escrita aqui, é uma secção que é importada aqui para esta zona. Ora, como nós temos aqui um container, eu vou aqui até arranjar um bocadinho mais de espaço. Temos aqui um container de, neste caso, um container de bootstrap. Ok. Vamos aqui colocar isto desta forma para ser mais fácil de ler. Portanto, este container vai-me permitir agora utilizar o sistema de grid. Então, eu vou utilizar o sistema de grid para organizar a estrutura da minha página. E para isso, eu vou então fazer o seguinte. Vamos colocar aqui a parte da navegação. Ou melhor, a parte do cabeçalho. E depois, a seguir, será a parte da navegação. Como sabem, eu gosto muito de comentar o meu texto e por isso vamos colocar aqui um div. E vamos criar aqui uma row, uma linha, e depois uma coluna com toda a largura da linha. Então, vamos colocar aqui um div, e dentro deste div vamos colocar outro div. Este vai servir para criar a row, classe, igual a row. E este vai servir para criar a nossa coluna. Nós vamos tratar das colunas como sendo de medium size, e vai ser, neste caso, uma classe, igual a colmd12. Ok. Isso significa que vamos ter uma linha a toda a largura da nossa row. E aqui dentro nós vamos ter simplesmente um H3 com a seguinte expressão. Ok. Notícias, em letras meiosculas. Se quiserem colocar outro título, não há problema nenhum. É aquilo que vai ficar no cabeçalho da nossa página. Ora, vamos ver qual é o aspecto que isto tem. Eu penso que não será um aspecto muito interessante, mas já será algum. Cá está, tem aqui notícias, muito interessante, tudo certo. Mas eu queria lhe fazer aqui uma formatação. Vimos no vídeo anterior que isto iria ter aqui uns tons de azul. Então eu posso utilizar aqui a formatação que existe dentro dos helpers do CSS, aqui do Bootstrap. Se nós formos aqui às classes de ajuda, nós vamos encontrar aqui várias classes que permitem formatar cores. E tem aqui uma que diz background, ok. BG significa background. Portanto, atribui uma destas cores. Ora, eu vou utilizar o azul. E neste caso, por defeito, o azul é o background primary. Portanto, significa que eu vou colocar aqui, neste caso, no row, posso acrescentar uma classe. Ou melhor, vou acrescentar aqui na coluna, que é melhor, mais correto. Ok. Na coluna vou colocar BG primary. Ok. Ok. Com entre a minúscula, BG primary. Vamos verificar, então, o que é que acontece agora. Se regressarmos aqui, vamos refrescar. Ok. Já temos aqui as notícias a aparecerem aqui com um aspecto diferente. Ok. Vamos, entretanto, criar já aqui a área da navegação. E vai ser muito simples. Querem ver? Nós vamos colocar na navegação também uma nova row. Vamos criar já aqui o div. E vamos criar depois aqui a nossa coluna. Portanto, outro div. Então, aqui vamos ter classe é igual a row. Aqui vamos ter classe é igual a call mdrose. Ok. E aqui dentro o que nós vamos ter são hiperligações. Ok. Os botões vão ser hiperligações. E neste caso serão três botões, pelo menos. Então vamos ter um ahref para qualquer coisa, que nós ainda depois iremos definir, mas cuja classe será uma classe do tipo botão. Ok. Então nós queremos que a nossa hiperligação se transforme com um aspecto visual do botão. Então temos que fazê-lo da seguinte forma, classe, btn, dizer que é um botão. E que tipo de botão? Um btn-primary. Para ficar também com tons de azul. Se nós regressarmos aqui ao bootstrap e formos verificar aqui nos botões, nós vamos verificar aqui que temos o primary com este aspecto. Este aspecto que nós queremos. Mas vamos acrescentar mais do que isso. Como nós temos aqui as fontes, o que nós vamos querer colocar aqui no botão, para além, obviamente, de colocarmos aqui o role igual a button. Portanto, nós queremos que seja, de facto, formatado como sendo o botão. O que nós vamos colocar aqui é antes do texto, porque nós colocávamos aqui, por exemplo, início, e tudo isto ia funcionar normalmente. Vamos aqui verificar. Ok. Cá está. Não há aqui uma margem, mas já a iremos definir. Mas eu quero acrescentar aqui, antes do início, um Glyph Icon. Então eu posso colocar aqui um span. Vamos colocar aqui um espaço. Classe igual a Glyph Icon. E se vocês quiserem pesquisar qual é o Glyph Icon que querem utilizar, é muito simples. Basta virem aqui ao bootstrap, puxarem até o topo na secção dos componentes. Vamos aqui puxar até aos componentes. E na parte dos componentes vão encontrar logo os Glyph Icons aqui. Bastará selecionar o Glyph Icon que quiserem e colocar lá o texto. Eu aqui já sei de cor quais são os nomes. Neste caso existe um chamado Glyph Icon Home. Eu vou colocar aqui o Word Wrap sem estar ativo para termos aqui o texto criado desta forma. Portanto, temos aqui a hiperligação. Dentro da hiperligação vamos ter aqui o texto, mas vamos ter também um span. Glyph Icon Home barra span. E vamos deixar aqui ficar um espaço. Porque se eu não deixar ficar um espaço, o que vai acontecer é isto. Reparem. Vamos aqui refrescar. E vai ficar... Ok. Eu não coloquei ali o span corretamente. Falta aqui colocar... Ou melhor, coloquei a mais. Certo. Agora está correto. Portanto, temos aqui o elemento span. Nós podíamos até dividir isto da seguinte forma. Colocarmos aqui o span. Depois temos ali o título. E depois colocávamos aqui o href. Ok. E portanto, este será o início. O botão início. Ok. Muito certo. Vamos então verificar aqui o que é que acontece. E reparem. Aparece ali a casinha do Home muito agarrada ao início. O que nós podemos fazer aqui é simplesmente colocar aqui um espaço. Ok. Colocamos aqui um espaço. E neste caso já vai ter aqui uma ligeira distância. Ok. Tudo certo. Não temos aqui uma distância para cima, mas vamos já tratar dela. Onde é que nós podemos fazer? Poderíamos colocar aqui um fecheiro CSS à parte. Mas eu vou optar por fazer aqui rapidamente da seguinte forma. Style. É igual. E agora vamos definir aqui o código. Neste caso eu quero colocar um pathing. Isto é, a minha row vai ter um determinado pathing para cima e para baixo. Isto é, vamos definir aqui um espaço para cima e um espaço para baixo. Na lateral vamos manter exatamente a mesma forma. Então o que eu vou fazer aqui é pathing. E vamos colocar aqui 5px, 0px. Vamos testar desta forma. Ok. Vamos aqui refrescar. E cá está. Então aqui alinhado este botão que aqui está. Agora é simplesmente fazer o seguinte. Copiar. Ok. Vamos aqui colocar aqui o comentário também. Vamos criar 3px, este aqui vai ser o botão para gerar uma nova notícia. Então nova notícia. Vai abrir depois o formulário para a criação de uma nova notícia. O que nós vamos colocar aqui é um plus, que é o sinal de mais. Ok. E vamos colocar aqui no título nova notícia. Ok. Aqui vamos ter a área da gestão. Então vamos colocar aqui a gestão no comentário. Aqui o Glyph Icon que nós vamos colocar aqui é o Cog. O Cog é um Glyph Icon muito interessante porque é uma roda dentada. Ok. Então se nós formos aqui aos componentes e se fizermos Ctrl F para pesquisar, vamos ver aqui Cog, que é esta roda dentada que aqui está. O que é que tem tudo a ver contextualmente com a área de gestão. Ora, se nós formos agora testar este código que aqui está no nosso layout aqui, reparem como já está muito interessante. Falta-nos apenas eventualmente colocar aqui um HR, um separador, para criarmos ali um certo distanciamento. E vamos então verificar como é que ficou. Ok. Temos aqui então o nosso sistema de navegação feito. No próximo vídeo vamos continuar fazendo o rodapé e começando a elaborar alguns contextos relacionados com a área do conteúdo. E neste caso, obviamente, também tratando do controller. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que se não sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe-o nas redes sociais para que o canal possa crescer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.